DJ King na sintonia, certo? Você está presenciando uma tira cultural Quero dar um toque especial, certo? No dia 19 de maio Hino da marcha do Sandrão RZO exclusivo, certo? Aonde? Na marcha da maconha Moro mano Na Avenida Paulista, certo? Dia 19 de maio É só chegar 011 SP de DJ King na sintonia O... Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma